Todo um esquema tático, toda uma leitura de jogo. Pelas estatísticas e pelas atuações em campo, o Pablo virou referência sob o comando de Fábio Carilli. Emprestado pelo Bordeaux da França até o fim do ano, chegou quase como um desconhecido. Em poucos meses, mostrou que a adaptação aqui não foi problema. E o Pablo... Gol! A minha adaptação foi muito, muito tranquila pelo fato de eu ainda não estar 100% adaptado na França. É legal falar sobre o bom momento do time, os bons números da defesa corintiana e a readaptação fácil ao futebol brasileiro. Mas existe ainda um outro assunto inevitável e um pouco mais difícil de se responder com tanta certeza. A permanência no clube em tempos de janela de transferências. Não depende só de mim, de tudo que tem para acontecer. Se fosse só da minha parte, poderia ser mais fácil. Mas tem a parte do Bordeaux que tem que exercer a opção de compra e acredito que vai dar tudo certo. Bom de bola esse Pablo, hein? Bom de bola!